E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, meu top 10, os meus 10 jogos preferidos que eu joguei em 2020. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Esse é o último vídeo do ano. Mas se hoje, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, você ainda quiser participar da Mega da Virada do Aftermath no PicPay ou na plataforma roxinha, se liga na dica. Pra participar no PicPay, é só ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que você já participa da Mega da Virada que a gente vai sortear em janeiro. Agora, se você quiser fazer pela plataforma roxinha, corre. Porque a gente vai sortear hoje, dia 31, à noite. Então já corre lá, dá o seu subprime pra gente, digita exclamação Mega, que tem todo o passo pra você poder pegar o seu ticket e participar do sorteio. Cada um vai dar 700 reais em jogos pra vocês. Então vai! E lembrando também que é o último dia de arrecadação do Natal Solidário. Se você não sabe qual é, a gente tá recebendo doações em grana lá na plataforma roxinha e 100% do que a gente receber vai ser revertido pra um lar de idosos pra cuidar dessa galera aí que tá nessa fase difícil da vida. É só ir lá no nosso chat, digitar a exclamação Natal, que você tem o link pra você poder fazer a sua doação. E eu quero agradecer absolutamente a nossos três patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que tem um visual irado, uma varanda sensacional, cara. E que você pode comprar no site deles, que eles embalam com o maior carinho e despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz as camisas que eu uso nos eventos, a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores do PicPay, caneca, porta-lado de couro, um monte de coisa bacanuda sobre os jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo como? Estiloso em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Vamos lá, galera. Vamos começar a lista. Lembrando que é a minha lista. Ou seja, são jogos que eu gostei. Eu quero que você comente os jogos que você gostou. Não vem com esse papo de Ai, essa lista está faltando isso aqui. Não, na minha lista não tá faltando nada. Tá tudo que eu gosto. Vê o que você gosta, bota nos comentários e vamos trocar uma ideia. Vai que você jogou um jogo que eu não conheço e me desperta curiosidade pra 2021. Então comenta aí embaixo quais foram os seus jogos preferidos também. Eu vou começar essa lista com Planet. 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 Veio pra cá pela Paper Games, mas o meu primeiro contato com o jogo foi no meio do ano passado, né? De 2019. Eu não cheguei a jogar. Eu fui pra um evento, olhei, vi na mesa e achei maneiríssima a ideia. É um tile placement aonde você monta um planeta. E o tabuleiro é em forma de planeta. Você vai colando os hexágonos e tal. Vai fazendo os sete collectionzinhos ali. Os sistemas de pontuação que você tem a cada rodada. E cara, eu achei o jogo sensacional. Muito maneiro e com um puta visual, né? Ele entrega uma experiência legal. Então vale muito a pena ter na coleção. É um family game. Vai chamar a atenção de no gamers e da criançada também. Às vezes com a criançada, a regra normal do jogo pode ser um pouco pesada pra entender como é que é a combinação dos pontos, né? Dos habitats que você tem que juntar pra você poder fazer a pontuação. Então, já na mais suave, deixa a criançada montar o planeta tranquilão. Mas cara, pra mim é sucesso. Eu gosto muito, achei um baita jogo bacana. E como ele saiu no início do ano, bem lá em fevereiro, muita gente não jogou ele. Porque logo depois veio a pandemia e não deu mais pra ser encontrado. Mas eu já tava de olho grande nele. E joguei, acho que umas duas partidas ali em fevereiro. Em janeiro e fevereiro, se eu não me engano. Eu joguei umas duas partidas e gostei muito do jogo. E vale a pena você ter na coleção. E na nona colocação, Hallieman GT. A Fiel pegou no Kickstarter. Então chegou lá, a cópia boladona com um monte de tal e tal. Jogamos duas partidas do físico. E aí veio a quarentena. E pra alegrar nossos corações, no Board Game Arena lançaram a versão dele. Então ele é um dos jogos que eu mais joguei esse ano. Porque eu joguei... Cara, sei lá. Eu acho que eu tenho umas dez partidas gravadas de Hallieman aqui. E que dificilmente eu vá colocar no ar. Daqui a pouco eu vou até apagar. Mas eu joguei muito jogo. Não foi pouco não. Eu joguei bastante. E é um jogo de corrida que não se trata de sair que nem um louco. Você tem que saber gerenciar os seus discos. E tem aquele punch or luck na medida ali, gostosinha de tensão. Então se você curte jogos de corrida e gosta de um punch or luck. Hallieman GT é obrigação na coleção. Já tá vindo aí pela Galápagos. Na oitava colocação, Comic Hunters. Já falei dele na segunda-feira. Foi entre os cinco jogos nacionais que eu mais gostei. De designers nacionais que eu mais gostei em 2020. E continuo pirado nele. Eu quero muito jogá-lo mais. Quero pegar. Quero ter na mão o Comic Hunters. Com as cartinhas, com as capas dos HQs. Com aquela arte, com aquele esquema de você ter aquela sensação de colecionar os quadrinhos. Então eu julgo que eu tô apostando muito pra ser um grande destaque nacional em 2021. Quando a galera voltar a poder se encontrar e jogar. Eu acredito que vai haver muitas mesas jogando Comic Hunters. Na sétima colocação. Cosmos. Também falei dele na segunda-feira. E volto a falar aqui. Já disse o que eu achei do jogo lá. Desse esquema de você ser um planeta. De você ir montando a sua biosfera. A sua temperatura. Toda a sua atmosfera. Isso é muito legal. E continuo reafirmando o segundo vídeo seguido. É a minha esperança de a gente chegar lá fora e falar. Temos um jogo pesado aqui. A gente trabalha com produtos Tarja Preta também. Então Cosmos venha. Só estamos esperando a sua cópia física. Pra gente poder abraçar e jogar. E até não querer mais. O próximo jogo da lista é o Ilha dos Gatos. É de um designer pouquíssimo conhecido. E ele vem com um esquema de mecânica. De tile placement. Que tem muito designer reconhecido. Que já trabalha ali naquele meio de criação. Aí o Frank West fez o que? Foi lá e... Meteu a bronca. E a bronca que ele meteu é o seguinte. Ele tem um tile placement onde não é muito diferente do que você já viu por aí. Por exemplo. Colocar uma peça em cima de outras coisas pra liberar outras coisas. Isso tem em muitos lugares. Mas o que eu curti bastante é a seleção de cartas. O draft de cartas que você faz. Pra ter as suas ações e os seus objetivos pra cumprir durante o jogo. E os objetivos em si. Porque você monta o seu objetivo e um objetivo geral pra mesa. Isso é muito interessante. É bem bacana. E dá uma rejogabilidade absurda. Além do tile placement. Porque nem todo jogo que você for jogar em tile placement. Você consegue as mesmas peças pra encaixar. Já bota a rejogabilidade lá em cima. E esse lance do draft de cartas. E os objetivos diferentes em cada partida. Puf. Eleva absurdamente o jogo. Gostei absurdamente. Tem gameplay dele. No canal. Com a versão digital. Que a gente jogou ele no Tebotopia. E já tá anunciado aí. Pra vir pro Brasil. Pra vir pro BR. Na quinta colocação. Westerner Legends. Quando eu joguei da primeira vez. Eu não me entornei muito bem com o lance das cartas. Eu tenho um problema serinho. Eu não me entendo com regras de pôquer. Eu não entendo essas paradas de Royal Flash. Essas combinações de cartas. Isso eu passo varado. Eu não entendo nada disso. Então quando eu tive a minha primeira experiência. Eu meio que fiquei com o pé atrás do jogo. Mas eu já tinha gostado do modo como ele conta a história. As cartas de evento. Se você vai ser do bem. Se você vai ser do mal. Isso já tinha me chamado a atenção. Mas aí eu fui jogando outras partidas. E o jogo foi me dominando. Eu joguei as versões digitais dele no Tabletop Simulator. E minha cabeça despediu. Eu gosto muito dessa liberdade que você tem. No Westerner Legends. De poder se guiar. De ir pra onde você quiser. De cada partida que você for jogar. Por mais que você jogue com o mesmo personagem. Você pode traçar destinos diferentes. Você pode ter personalidades diferentes. Eu achei isso bem bacana. Ele tem um pick-up delivery. Que nem sempre é um pick-up delivery racional. De você sempre ficar fazendo aquilo. Eu já tentei fazer uma partida. Onde eu ficava farmando gold. E vendendo gold. E sendo do bem. E quebrei a cara. Porque você precisa ir no salão jogar. Ou trocar por dinheiro. Ou fazer outras coisas. Pra ganhar reputação. E movimentar a sua mão de cartas. E a sua pontuação. De ser do bem ou ser do mal. O seu procurado. O seu bonzinho. Então o jogo me ganhou. O jogo me ganhou absurdamente. Eu gosto bastante dele. Já tá aí. Foi lançado pela Conclave. E vale a pena ter na coleção. Se você quer um jogo mais mundo aberto. Não existe mundo aberto no board game. Mas ele te dá uma certa liberdade. De quase caminho seguir. Na quarta colocação. The Red Cathedral. É sobre a Catedral Vermelha. Que tá lá no Kremlin. Que é a fortaleza. Que tem a catedral. Tem outras coisas ali na meiuca. Não é só aquele. O Kremlin não é só aquela catedral. Aquela basílica ali. Mas enfim. Nesse jogo você ajuda a montar a basílica. A Catedral Vermelha. Ali no Kremlin. E pô. Arquiteto. Montar a igreja. É comigo mesmo. É óbvio que eu vou querer. Gostei muito do jogo. Achei bem interessante como as coisas funcionam nele. O lance que você tem de evoluir nas colunas. Então se você faz a porta. Você pode botar o adorno da porta. Se você faz ali as intermediárias. Você pode botar o adorno delas. Ou botar o adorno da parte final. Quando você faz a cúpula lá em cima. É sensacional. É bem interessante. E no final você fazer a pontuação por controle de área. Que na verdade é quem construiu mais pedaços em cada parte da catedral. Em cada pilar da catedral. É muito bacana. Ele te entrega uma experiência legal. Se o pessoal jogar direito e conseguir virar as coisas. Você vai ter um visual absurdo na mesa. Então eu gostei muito do jogo. Achei bem interessante. Ele estava num preço promocional na Amazon. Por 150 prata. Esgotou. E até meteram o caô aí pra algumas pessoas. Dizendo que não tinha mais. Mas enfim. Estava anunciado pela DV. Estava anunciado pra agora. Dezembro de 2020. Mas a gente chegou aí no dia 31. E não tem nada. Então é bem provável que no início aí. De 2021. Janeiro aí. Ele deve estar chegando aí nas lojas. Na terceira colocação. Castles of Tuscany. Gente. Foi um tal de. Ai. É igual o Burgundy. É Burgundy 12 e tal. Aquilo. Quando eu escuto muita gente falando isso. Aí que eu quero experimentar. Porque eu tenho certeza. Que um designer não vai fazer a mesma coisa. Ele pode até flertar com algumas coisas que aconteceram. Mas vai ter alguma coisa diferente. Que vai dar aquela genialidade. Aquela genialidade no jogo. Então foi o que eu fiz. Chamei os amigos. E fui jogar o Castles of Tuscany. E gostei absurdamente. Eu gosto de como funciona a seleção dos tiles. Eu gosto como você faz pra ativar. Os poderes especiais de cada tile. A dificuldade que você tem. De colocar o tile no seu mapinha. De ter que ser adjacente. De você não ter todos os lugares próximos. Então as vezes você quer botar um tile bacana que tem. Mas não tem o espaço disponível. Pô. Então eu vou gastar meu espaço pra guardar o tile. Pra mais tarde colocar outro. O esquema de upgrade que você faz. Pra você melhorar as suas ações. Também é bem interessante. Você tem que saber balancear. Bota o tile. Faça o upgrade. O que eu vou fazer aqui? Isso é muito interessante. Bem desafiador. O esquema já falei aqui. O esquema de seleção de tiles. Deixa ele mais complicado ainda. Eu só não gosto de uma parada. Ele tem aquele esquema de seguinte. Um jogador pode chegar e acabar com a partida. Ele pode declarar o fim de jogo. Se ele ruxar nos tiles. Então. Se um cara já estiver ganhando muito. Ele pode ruxar ali. E não dar tempo de outras pessoas se recuperarem. Ou. Uma pessoa que não saiba jogar direito. Acaba terminando os tiles. E declara o fim do jogo. Então isso pode ser um problema. Mas o resto do jogo é muito bacana. Eu gostei absurdamente. Na vibe. E de olho grande. Pra ele vir pro Brasil. Agora a gente chega na segunda colocação. E vou te ser bem sincero. A segunda e a primeira ficaram ali bem apertados. Mas eu tive que escolher um. Então na segunda colocação. Bonfire. Parece uma enxurrada de felde aqui no vídeo hoje. Mas também não é pra menos. Bonfire é muito bom. Eu gostei absurdamente. Daquele gerenciamento que você tem que fazer do seu tabuleiro. De você avançar os portais. Avançar as fogueiras. O combo de fogueira com portal. Com guardião. Pra você poder colocar e otimizar os pontos. Somança isso. As cartas que você pega de pontuação. De ação. A navegação pela ilha. No início. Você fica meio perdido. É assustador. Você não sabe como é que você vai fazendo. Mas conforme você evolui. Vai jogando. Mesmo que jogando um pouco mal. Não sabendo jogar direito. O jogo vai facilitando a sua vida. Ele vai ficando mais simples. Ele vai ficando mais fluido. Então aquela coisa que no início. Tu fica assim. Caraca meu Deus. O que eu faço? De repente. O jogo vai. Vai. Aí se você errou muito no início. Você não vai conseguir se recuperar. E ganhar a partida. Mas mesmo assim. Você vai ter uma boa experiência. Você vai gostar. O visual do jogo. Das fogueiras acendendo. De você virando os tiles. Eu achei sensacional. Aquela fogueira principal. Não é a fogueira principal. Onde você tem a rodinha ali. Que você roda. Pega os objetivos. Aquele é muito bacana. Você tem os baby order. Que a gente chamou. Que são os gnomos. Pra você fazer as ativações. Bom Fire é sensacional. Só não fico em primeiro. Porque eu sou queridinho também. Dos designs do primeiro jogo. Eu não sou tão fã. Do Fel. Do Fel. Do Fel. Saudade Fel. Mas eu não sou tão fã do Fel. Assim. Isso não significa que o jogo. Seja melhor ou pior. Mas eu não tenho. Tipo. O que tá em primeiro. Tá quase que. Tá empatado com esse. A diferença é que eu gosto mais. Dos outros designs. E outros jogos. Tem um pouquinho mais a ver. Com o que eu gosto. No meu dia a dia. Se você é fã do Fel. Tem que ter. Se você quer conhecer um eurozinho. Médiozinho. Que dá aquela puxadinha. Aquela maldadezinha. Cai dentro do Bonfire. Que tu vai gostar. E na primeira colocação. Acho que todo mundo já sabe. Paris. Quando eu vi o anúncio do financiamento coletivo. Eu fiz conta. Porque eu queria participar dele. E pegar lá fora. Eu sou fã do Kisling. E do Kramer. A dupla Kaká. Eu sou maluco por eles. Eu gosto absolutamente de vários jogos deles. Sou fã de jogos individuais. De cada um. Então eu queria ter o Paris. Eu quero o Paris. E eu joguei. Joguei. E os olhos brilharam. Como não vai brilhar? Um arquiteto. Fazendo as coisas em Paris. Construindo coisas em Paris. Paris é o berço do urbanismo moderno. Então eu fico louco. Eu acho maneiríssimo. Você influenciando em cada bairro. Pode ter um pouquinho de sorte. Dos tais que vão saindo. Mas é muito maneiro. Você construir. Aí se você evoluiu. Se você criou reputação. Tu pode pegar um landmark. E botar um landmark bacana dali. Para fazer pontuação. Eu me estranhei um pouco. Com o rondel que tem no meio. Que você vai evoluindo. Vai pegando os bônus. Talvez não seja bom. Você ruxar tanto. Nem ficar tão parado. Eu ainda não sei equilibrar aquilo direito. Mas eu joguei. Gostei. Tem gameplay dele no canal. Torcendo para chegar logo. A minha cópia física. E para mim. Paris aí. Vai brilhar. Nos próximos anos. Vai virar o grande nome. O grande jogo. Dessa dupla de designers. Que é o Wolfgang Kramer. E o Michael Kisling. É bonito. É bom. É sensacional. Bem rapaz. A gente vai ficando por aqui. Coloca nos comentários. Quais foram os seus jogos preferidos de 2020. E vamos trocar uma ideia. Me mostra um jogo aí. Que talvez eu não conheça. Que eu quero testar. Se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. Curte. Compartilha. Para ajudar a divulgação. Beijo. Forte abraço. Se você for sair de casa. Bota uma máscara. Feliz ano novo. Que 2021. Facilmente vai ser melhor. E que a gente possa se encontrar de novo. Vem diversão offline. Vem eventos. Vamos se ver. Cuidem-se. Valeu. E aí rapaz. É daqui a assistir o Afternet. Estamos de volta. Eu sou o Fabrício. E hoje. Os melhores jogos que eu joguei em 2001. 2001. Caralho. Tá vendo que eu queria botar para 2001 mesmo. Tá vendo que eu queria botar para 2001 mesmo.